Música Do segundo Alipê Flecha, a música que traduz a ideologia lírica do grupo e que resume toda a filosofia do trabalho. Cosmos versus caos. 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 Cosmos. Viajamos na lágrima interna. Vimos na mesma abertura infinita. Teras e mares, raças e focos. Teras e civilizações. Sols e planetas. Mundo sistemas. Estrelas constelações. Cosmos versus caos. Queira consciência, viva no presente. Queira consciência, viva no presente. E cada momento estar inteiro e pleno. Livres e vencíveis. Filhos das estrelas. Vamos no destino. Escolhemos ser livres. Queira consciência, viva no presente. Queira consciência, viva no presente. Queira consciência, viva no Vicente obra. E por tudo flame. Queira ebença. Queira consciência, viva no presente. Tudo value do consideration. Inclusivo Queira consciência, viva no presente. Escolhemos ser universitari. Todos sistemas, estrelas constelações Ainda só força, existe esperança Não tem nem pra estar no mundo Ainda podemos jogar a terra Voltar a jantar prazer O meu Deus do meu Deus 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 do meu Deus